Música Você precisa saber, oferecimento, restaurante Espeitinho de Ouro. O sabor em grandes proporções, historio Moda Masculina, a loja do homem preferida pelas mulheres. E Curi Créditos, soluções em tributos é com a Curi Créditos. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Você Precisa Saber aqui pela TVN. Começamos com a previsão do tempo com a Franciele Malti. Boa tarde, Franciele. Boa tarde, Flávio. A previsão para a tarde de hoje é de sol em todo o estado. A máxima chega a casa dos 24 graus e a mínima é de 8 graus. Para amanhã o tempo não muda muito. Teremos um clima bem semelhante ao dia de hoje. Na madrugada teremos geada e muito frio nas áreas mais altas do estado e durante o dia sol com algumas nuvens. Ok, obrigado Franciele. Quero lembrar mais uma vez que você pode acompanhar a programação da TVN também pela internet, através do nosso site tvncom.tv.br. E vamos às manchetes do programa de hoje. Juro médio do cheque especial é o maior desde abril de 2003. Alemanha sai na frente e irá abolir energia nuclear. Fazenda reduz projeção do PIB para 2011. Presidente do Havaí apoia transferência de Marquinhos ao Grêmio. Ressacas podem trazer novos problemas às praias de Florianópolis. Prefeito de Palhoça desiste de dar continuidade ao processo de emancipação da região sul. Fome oculta deixa brasileiros mais obesos. Prefeitura de Florianópolis oferece cursos para guias turísticos. Recordista em Apneia, Ricardo Branco, fala sobre esse esporte. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. É rapidinho, a gente volta já. Quem oferece os maiores pratos e porções de Santa Catarina está com uma novidade. Bife livre no almoço de terça a sexta. E o preço é de dar água na boca. Só 12 reais. Espetinho de ouro. O sabor em grandes proporções. O design encontra tecnologia. A segurança encontra o conforto. A elegância encontra a sofisticação. Quando tudo isso se encontra. Bravo. Bravo Essence 1.8. 55 mil 480 reais. Venha conhecer o novo Fiat Bravo na Fipasa. E encontre o carro dos seus sonhos. Fipasa, a casa do Fiat. Você procura conforto, consultórios equipados, profissionais especializados? COI, Centro Odontológico Integrado. Em casa, na indústria, pra soltar o cadeado, pra girar o parafuso, pra guitarra, pro teclado. Pra todo o mal contato, pra toda a ferramenta, pro celular molhado, WD-40. Eletrônicos, bicicletas, dobradiças, motores. WD-40 limpa, desenferruja e desemperra. Tá enferrujado? WD-40 Com os móveis planejados da DKP, você só tem a ganhar. Ganha no projeto, ganha em requinte, em beleza, no acabamento, em espaço e principalmente no preço e nas condições de pagamento. Tudo em dez vezes, sem juros, direto com a fábrica. Ou em até cinquenta vezes, pelo Construcar ou BB Construção. Agora você pode sonhar que a DKP realiza. DKP Móveis Planejados. Fone 3249-0023. Já pensou em ter o seu próprio caminhão? Na São Cristóvão Caminhões está muito fácil. Você pode financiar em até sessenta meses com as menores taxas do mercado. E a primeira parcela você só paga daqui a sessenta dias. Na São Cristóvão, todos os caminhões passam por uma rigorosa revisão. No motor, na caixa, parte elétrica, hidráulica, mecânica e pneus. Pra você sair rodando tranquilo. São Cristóvão Caminhões. BR-101, Km 201, Barreiro, São José. Fone 483878-4700. Junho é o mês ideal pra você se divertir no Beto Guerreiro World. É a última chance pra aproveitar o menor preço do ano antes das férias de julho. Por apenas quatro vezes de quinze reais, você curte um dia inteiro de diversão com mais de cem atrações pra toda a família. Incluindo o Extreme Show, o maior show com carros e motos já visto no planeta. Então, o que você está esperando? Apenas quatro vezes de quinze reais, mas aproveite, é só no mês de junho. Diversão pra toda a família, só no Beto Guerreiro World. Viajar com a família, com o meu carro ou só passear. Andando pelas ruas, o sol e a brisa pra me acompanhar. Viver a vida intensamente, com o meu carro pra onde quer que eu vá. Soraya Multimarcas, o melhor carro você encontra aqui. Ligue 3244-7711. Viver a vida intensamente, com o meu carro pra onde quer que eu vá. Muito bem, estamos de volta. E a Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina, está oferecendo cursos de aperfeiçoamento para todos os guias de turismo que atuam em Florianópolis. Os que concluírem o curso, além de estarem cada vez melhor preparados para atender os turistas, receberão uma autorização da CETUR para poderem atuar no portal turístico e também na rodoviária de Florianópolis. Para quem não possuir o ensino médio concluído, exigência do Ministério do Turismo, a Prefeitura fornecerá também curso para o término dos estudos. Aos que já possuem cursos de guias, será oferecido o curso de reciclagem. Bom, vamos ver a promoção que nós estamos fazendo em parceria com a FIPASA. Olha só. Eu estou aqui na FIPASA da Avenida Ivo Silveira para falar dessa promoção fantástica que a FIPASA está fazendo, com exclusividade para os telespectadores do programa Você Precisa Saber. Você vai levar o novo Uno, completasso, são várias cores. Detalhe, 2012 o ano já, modelo 2012, são várias cores e com todos os opcionais. Ele vem completasso com ar-condicionado, direção hidráulica, trave elétrica, desembaçador traseiro, direção escamoteável. É um carro completasso, sabe quanto? R$ 31.990,00 é o preço exclusivo para os telespectadores do programa Você Precisa Saber. Mas você tem que chegar aqui na FIPASA e falar, eu quero a promoção do programa Você Precisa Saber, ok? Senão você vai pagar bem mais caro. A concorrência está com preço parecido aí, mas é o Duas Portas, o básico. Aqui não, é o completasso, são várias cores para você escolher e por R$ 31.990,00. Se precisar financiar também não tem problema, é tudo muito rápido aqui, o pessoal dos bancos ficam direto aqui na FIPASA. Em 15 minutos você aprova o cadastro e com as menores taxas do mercado, né? Então vem para a FIPASA, a casa do Fiat, não perca essa promoção. Aí, né? Sem dúvida nenhuma, é o Uno 2012 completo mais barato do estado. Essa promoção é válida somente para os telespectadores do programa Você Precisa Saber. A própria FIPASA vende esse carro por R$ 33.500,00. Se você chegar lá em uma das duas lojas da FIPASA aqui de Florianópolis e disser que assistiu o programa Você Precisa Saber, que você quer comprar o Uno na nossa promoção, você vai pagar apenas R$ 31.990,00. Então não perca tempo. Saia hoje mesmo de Uno zero o quilômetro da FIPASA, a casa do Fiat. E a doutora em ciência de alimentos, Tatiana Pires, adverte para um dos males do século XXI. Recentes pesquisas dão conta que os brasileiros estão cada vez mais obesos por conta da má alimentação e mesmo parecendo bem nutridas, essas pessoas podem estar sofrendo de um mal frequente no mundo contemporâneo, a fome oculta. Tatiana afirma que a fome oculta é uma deficiência mundial da dieta de vitaminas e minerais, atingindo mais de 2 bilhões de pessoas. Este déficit dietário produz drásticas consequências na saúde pública dos países, especialmente em gestantes e crianças, uma vez que prejudicam o crescimento. Este mal muitas vezes não é clinicamente evidente e por isso recebe o nome de fome oculta. Deixa eu falar um pouquinho agora deste produto que é líder em vendas mundial, WD-40. WD-40 está com várias novidades para os seus usuários. A nova embalagem agora não é aerosol, portanto não corre risco de explosões, além do novo bico que facilita bastante a aplicação. Tem a travinha de segurança, girou uma vez, ele sai um jato mais concentrado, numa segunda posição um jato mais aberto, facilitando a aplicação. Outra novidade é o novo bico exclusivo, o bico aplicador da WD-40, com o caninho que vem fixo ao bico agora, não tendo mais problemas de perder o caninho. E facilita a aplicação em locais de difícil acesso. Fechou aqui o caninho, sai um jato mais aberto, facilitando a aplicação em áreas mais amplas. É a WD-40 sempre se preocupando em facilitar a vida de seus usuários. Se você ainda não conhece este produto, não deixe de acessar o site wd40.com.br. Tenho certeza que você vai se surpreender com as inúmeras situações onde WD-40, de fato, resolve o problema para você. Ele facilita muito o seu dia a dia, tanto em casa, quanto no escritório, na indústria, no comércio. A todo momento você se depara com alguma situação onde WD-40 resolve o problema para você. WD-40 é mais conhecido e mais utilizado em oficinas, em indústrias, para desenterrar parafusos, porcas, proteger ferramentas. Mas, na realidade, ele vai muito além disso. Em casa, por exemplo, a dona de casa está lavando a louça, tranca um copo no outro, um sprayzinho de WD-40 resolve o problema. Os copos se soltam com facilidade. Manchas difíceis de serem removidas de tapetes, carpetes, são removidas facilmente com WD-40. E não para por aí, né? São milhares de situações, né? Um zíper que emperrou, WD-40 resolve. Uma maçaneta que está rangindo, WD-40 resolve. Então, não deixe de ter WD-40 em sua casa, na sua indústria, no seu comércio, que certamente irá facilitar o seu dia a dia. E WD-40 você encontra em supermercados, em lojas de materiais de construção. Com certeza tem uma loja aí pertinho da sua casa que vende WD-40. Este produto que facilita tanto o dia a dia de seus usuários. E vamos agora a uma matéria com o Jaime Júnior. O Jaime esteve conversando com o Ricardo Branco, que é recordista no esporte apneia. Vamos ver? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem. E é um prazer falar de novo da apneia, num programa que é conhecido por todos aqui em Florianópolis. Ricardo, vamos começar perguntando pra você que tipo de esporte é a apneia. Perfeito. Boa pergunta de sempre. A apneia se conhece como patologia, né? Que é ficar sem ar. Geralmente se fala sobre a apneia do sono. Mas o esporte de apneia é conscientemente você prender a respiração, criar um fôlego, prender e entrar em apneia. Controlar o estado de apneia, que é ficar sem ar. Qual o tempo maior que você já ficou mergulhando em apneia? Bem, na verdade eu não sou um grande apneista de tempo, né? O estático. Um xará meu que é o Ricardo Bahia é recordista mundial em duas modalidades de apneia estática. Já ficou mais de 20 minutos sem ar, com oxigênio puro e mais de 8 com ar ambiente. O meu tempo máximo foram uns 6 minutos e 19, né? Em apneia estática. Mas eu sou muito forte na velocidade, onde eu sou recordista brasileiro. E como é feita a velocidade nesse esporte? Perfeito. Uma piscina olímpica de 25 ou 50 metros, ela vai depender da distância. E a minha marca é o menor tempo nessa distância. É a apneia de velocidade, como se fosse na natação, né? Ela é subaquática, não posso emergir, né? Tirar a cabeça fora d'água. Mas é a maior velocidade. Quem faz em menos tempo, 25 ou 50 metros. Ricardo, você já está desenvolvendo um trabalho especial dentro da universidade. Nos fala desse trabalho. Perfeito. É importante falar que até pouco tempo não existia nenhum acadêmico de educação física que tivesse disposição ou vontade própria de trabalhar com apneista, com mergulhador livre. Trabalhado com natação ou qualquer outro esporte aquático. Depois do recorde brasileiro de velocidade, houve uma procura, né? O nome cresceu um pouco mais, o trabalho foi mais conhecido. Acabei dando alguns cursos para muitas pessoas de fora, de Santa Catarina. E a Leninha Fernandes, que foi a primeira professora, que é aqui de Florianópolis, da UFSC, começou com um trabalho físico, né? Desenvolvendo uma matéria e um estudo sobre apneia. Eu fiz parte, inclusive. Faço parte com ela até hoje. E agora com a Unisul. A gente está levando para o curso de educação física a matéria de apneia. Com treinamento, né? Com a parte didática mesmo do que é, como se pratica e quais são as modalidades de apneia. Ricardo, no mergulho, quando você está lá embaixo d'água, que tipo de pensamento você usa para não desconcentrar ou para concentrar? É bacana essa. Bem, o mergulho em apneia, ele é 90% mental e 10% físico. São etapas do crescimento da gente como mergulhador. No começo você quer ver tudo, procurar tudo. E é onde você gasta muita energia, o mergulho fica muito curto. Com o passar do tempo, você começa a desenvolver uma parte contemplativa, que é onde você mergulha para brincar, para ver os peixes, procurar um coral, mexer no polvinho. E é divertido. E a parte realmente de treinamento, que é onde você coloca muita força física para suportar a pressão da profundidade, do tempo de mergulho, aí é muita técnica mesmo. E você já tem aquela pressão psicológica porque é uma competição. É, é uma competição quase sempre. Essa última prova que eu bati o recorde brasileiro foi muito interessante, porque um amigo meu de São Paulo, inclusive treinava comigo, entrou na mesma prova. E nós ficamos brincando de décima a décima, assim, de segundo a segundo. E é uma coisa que é muito importante, inclusive para o atleta. É ter alguém que você consiga compartilhar o conhecimento e também ter aquela garra, né? De não, ele vai me superar hoje, amanhã eu supero ele. A diferença foram 13 décimos de segundo, né? Para a minha marca. Então foi o bater de mão mesmo na parede. Bem interessante. Quantas horas para o dia você dedica para o esporte da apneia? Bom, é importante cifrar que a apneia é um trabalho que primeiro você não pode fazer sozinho, né? Eu dependo de pessoas para treinar, para mim é segurança e integridade física, né? Mas no mínimo aí umas duas horas e meia entre musculação, relaxamento, alimentação e etc. Ricardo, a Associação Diver Free, ela está preocupada também com a limpeza das praias. Nos fala aí desse projeto e dessa ação que a Associação já está realizando. Perfeito. A Diver Free, ela nasceu justamente com a consciência ambiental. Foi um grupo de amigos falando sobre as ideias de como proteger o ambiente, como levar o mergulho livre para pessoas do ensino médio ou de baixa renda para que elas trouxessem força para cá, justamente na praia de ingleses. Então a Diver Free começou com esse trabalho de criar um centro de snorkeling, que é o mergulho livre em si. É o único do Brasil, é aqui na praia de ingleses mesmo. Não tem uma sede fixa, mas esse ano vai estar pronta. E a gente tem aquela velha briga com o pescador local, que já vem com a cultura enraizada, de trabalhar com muito arrastão, com rede que não é certa para tal peixe. Acaba que ele destrói uma fauna inteira, junto a uma biodiversidade que não é necessária, para o peixe que ele está pescando. Então a gente está levando esse conhecimento aos filhos do pescador, com palestra, com desenvolvimento, com tarefas, para que ele já cresça com a mesma sustentabilidade, tirando a vida, o sustento do mar, mas sem destruir todo o ambiente, que é desnecessário para que ele tenha um bom sustento. Conversei aqui com o Ricardo Branco, que é presidente da Associação de Mergulho Livre e Ação Ambiental e recordista brasileiro de velocidade de apneia, que nos trouxe essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Ricardo, muito obrigado e você tenha uma boa tarde. Eu que agradeço e boa tarde a todos. E que você siga o seu dia feliz da vida. Muito bem, deixa eu dar uma dica agora para você que é motorista de caminhão. Quero falar com você que trabalha de empregado. Olha, você tem agora uma grande oportunidade de deixar de ser funcionário, de ter o seu próprio caminhão. A São Cristóvão Caminhões está parcelando com as menores taxas do mercado, sem entrada, você vai começar a pagar somente daqui a 60 dias. E informações que nós temos é que um caminhão terceirizado, para empresas, para indústrias, enfim, transportadoras, eles pagam o suficiente para você pagar a prestação do seu caminhão e ainda ter um bom salário. Informações aí que esse salário ultrapassa R$ 2 mil. Então é uma ótima oportunidade para você deixar de ser empregado. Não perca tempo, dê uma ligadinha para a São Cristóvão Caminhões. Está muito fácil sair com o seu caminhão da São Cristóvão Caminhões. E olha, o prefeito de Palhoça, senhor Ronério Heiderscheid, e a deputada estadual Dirce Heiderscheid, desistiram de dar continuidade ao processo de emancipação da região sul de Palhoça. O motivo para essa decisão foi provocada, depois de tomar conhecimento via imprensa, do posicionamento contrário da Câmara de Vereadores de Palhoça e da postura adotada por algumas pessoas da comunidade da região sul, que questionam também via imprensa o interesse da família Heiderscheid em deflagrar o processo de emancipação dessa região. Para o prefeito de Palhoça, Ronério Heiderscheid, o único interesse era justamente alavancar o desenvolvimento sustentável do sul de Palhoça. Bom, deixa eu dar uma dica agora para você que está pensando em trocar de carro. Olha esse semi-novo que está esperando por você lá na Soraya, meu irmão. Olá, vamos embora? Vamos lá. Vamos começar hoje com uma oferta especial hoje, especialmente com o Tucson, uma 2.0, 4 cilindros, bancos de couro e câmbio automático. O carro bem procurado. Segurança, estabilidade, economia. O carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas, retrovisor elétrico. Tem o preço, pega o seu carro na troca, aceita o propósito. É só ligar para a gente, a gente consegue fazer uma boa negociação. E não esquece, crédito é aprovado na hora e você já vai embora de carro novo. E eu tenho preço, hein? Só que hoje eu vou deixar guardado na manga para escutar a sua proposta, para fazer uma boa negociação para você. É só ligar para a gente, ok? Vem para cá. Tá aí, né? Eu tenho dito todos os dias aqui no programa. Os automóveis da Soraya são automóveis com procedência, revisados. Ali você tem tranquilidade. Pode comprar um semi-novo na Soraya Multimarcas, pôr a sua família no carro e pegar a estrada sem medo, sem preocupação nenhuma, porque todos os carros são totalmente revisados antes de irem para o pátio para serem vendidos. O melhor de tudo é você ter tranquilidade. Na Soraya Multimarcas você encontra todos os tipos de automóveis, desde populares até sedãs, caminhonetas. O carro que você está procurando você encontra na Soraya Multimarcas. Bom, ídolo da torcida do Havaí, o meio-campista Marquinhos está indo para o futebol do Rio Grande do Sul. Segundo o presidente do clube, João Nilson Zunino, o destino do veterano será o Grêmio, cuja proposta interessa, por conta do alto valor da transação. O Havaí já pesquisa um nome para substituir o meio-campista, e Pedro Quem é um dos mais cotados pela diretoria catarinense. O jogador pertence ao Cruzeiro e chegaria a ressacada por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já. O design encontra tecnologia. A segurança encontra o conforto. A elegância encontra sofisticação. Quando tudo isso se encontra. Bravo. Bravo Essence 1.8. R$ 55.480. Venha conhecer o novo Fiat Bravo na Fipasa. E encontre o carro dos seus sonhos. Fipasa, a casa do Fiat. Você procura Conforto Consultórios equipados Profissionais especializados COI Centro Odontológico Integrado Em casa na indústria Pra soltar o cadeado Pra girar o parafuso Pra guitarra Pro teclado Pra todo mal contato Pra toda ferramenta Pro celular molhado WD-40 Eletrônicos Bicicletas Bicicletas Dobradices Motores WD-40 Limpa Desenferruja E desemperra Tá enferrujado? WD-40 Com os móveis planejados da DKP Você só tem a ganhar Ganha no projeto Ganha em requinte Em beleza No acabamento Em espaço E principalmente No preço e nas condições de pagamento Tudo em 10 vezes Sem juros Direto com a fábrica Ou em até 50 vezes Pelo Construcar Ou BB Construção Agora você pode sonhar Que a DKP realiza DKP Móveis Planejados Fone 3249-00 Já pensou em ter o seu próprio caminhão? Na São Cristóvão Caminhões Está muito fácil Você pode financiar em até 60 meses Com as menores taxas do mercado E a primeira parcela Você só paga daqui a 60 dias Na São Cristóvão Todos os caminhões Passam por uma rigorosa revisão No motor, na caixa Parte elétrica, hidráulica Mecânica e pneus Pra você sair rodando tranquilo São Cristóvão Caminhões BR-101-201 Barreiro, São José Fone 483878-470 Junho é o mês ideal Pra você se divertir No Beto Guerreiro World É a última chance Pra aproveitar o menor preço do ano Antes das férias de julho Por apenas 4 vezes De 15 reais Você curte um dia inteiro De diversão Com mais de 100 atrações Pra toda a família Incluindo o Extreme Show O maior show Com carros e motos Já visto no planeta Então O que você está esperando? Apenas 4 vezes De 15 reais Mas aproveite É só no mês de junho Diversão pra toda a família Só no Beto Carreiro World Viajar com a família Com o meu carro Ou só passear Andando pelas ruas O sol e a brisa Pra me acompanhar Viver a vida intensamente Com o meu carro Pra onde quer que eu vá Muito bem, estamos de volta Olha, o Ministério da Fazenda Divulgou nesta segunda-feira O relatório Economia Brasileira Em Perspectiva Em que reduz as projeções Para o crescimento Da economia brasileira Nos próximos 4 anos Para 2011 A taxa de crescimento Foi estimada Em torno de 4,5% E não mais Em 5% Como constava No relatório de 2010 A estimativa É mais otimista Que a do mercado financeiro Que prevê um crescimento De 4% este ano O Ministério Avalia Que o crescimento Entre 2011 e 2014 Ficará em 5,1% Ante os 5,9% Projetados anteriormente Deixa eu dar mais uma boa notícia Agora pra você Que gosta de se vestir bem Continua A promoção Da Estoril Moda Masculina Toda loja em promoção Tudo em até 6 pagamentos Sem entrada Sem acréscimo Juro nenhum E as principais grifes Nacionais importadas Você encontra na Estoril Pelos menores preços Do mercado Com certeza Sem falar que tem roupas Para todos os estilos A Estoril Moda Masculina Tem 4 lojas Duas em Florianópolis E duas em São José No centro e no estreito Em Florianópolis E em São José Em Campinas E no Cobrassol É só escolher a que fica mais próxima Para aproveitar as promoções E renovar aí Todo o seu guarda-roupa A Estoril Moda Masculina É a loja do homem Preferida pelas mulheres Bom, vamos a mais uma matéria Então Ressacas Podem trazer novos problemas Às praias de Florianópolis A matéria é da Franciele Malte Vamos ver Um dos problemas Que a gente tem percebido Na ilha de Florianópolis É a perda da extensão De areia de nossas praias Vou conversar com a professora De geomorfologia Janete Para saber o porquê Que isso acontece Bom A gente teve agora No último outono Uma série de ressacas Que provocaram erosão Bastante significativa Nas praias da Costa Leste Principalmente na praia da Armação Na praia da Barra da Lagoa O que é importante salientar É que os processos erosivos Fazem parte da dinâmica natural Do ambiente praial E normalmente Ao longo de um ano A gente tem no verão A tendência A acumulação de areia E geralmente Quando entra o outono Com a maior energia Das ondas A tendência Dessa areia da praia É ser deslocada Em direção A profundidade Próximo da praia Pela ação das ondas De maior energia E as ressacas Elas representam Picos de energia Ou seja São episódios De energia Mais intensa Que provocam Uma erosão Mais significativa E foi isso Que aconteceu aqui A gente tem A própria praia da armação Eu tive oportunidade De monitorá-la Desde o início Da década de 90 E a gente tem ali Periodicamente Ressacas Mais significativas Que acabam Provocando essa erosão Só que Com a volta Das condições normais De onda Hidrodinâmicas A tendência É essa areia Voltar pra praia Mas dependendo Da intensidade Da ressaca Muitas vezes Ela não volta Toda Rapidamente Às vezes Leva mais de um ano Para que essa areia volte Professoras obras De recuperação De zonas costeiras Como foi feita Na praia da armação Como a gente Conversou ainda há pouco Elas influenciam Nesses episódios? Digamos que A princípio sim Por isso que tem que ter Muito cuidado Na hora de Intervir Para proteger Um ambiente praial A primeira coisa Que tem que se pensar É que Todas essas obras Elas acabam Impactando o ambiente Ou modificando A forma O contexto hidrodinâmico E a princípio A gente tem uma ideia De proteção inicial Mas que ao longo do tempo O efeito pode ser contrário Isso a gente tem visto No mundo inteiro Tem exemplos De obras De proteção Que acabam Protegendo Muitas vezes Um setor Mas expondo O outro A maior erosão Por quê? Porque a gente está dentro De um ambiente Muito dinâmico E aquela obra Vamos dizer Um muro Um quebra-mares Ele vai acabar Interagindo Com as ondas E criando outros setores Que talvez Não estavam tão expostos Aos processos erosivos E que passam a ter Por influência Dessas obras Episódios como Do último ano Na praia da armação Que o mar veio retomar O que é dele Podem acontecer novamente? Eles são previsíveis? Eles são previsíveis Na medida em que Isso faz parte Da dinâmica natural do meio Agora A intensidade Dessas ressacas É que a gente não tem Inicialmente Como prever A gente tem aí Uma série histórica Ainda pequena Mas a gente percebe Que com uma certa regularidade A gente acaba tendo episódios Mais a cada oito Nove, dez anos A gente tem episódios Mais impactantes Professora Praias do norte da ilha Como Jurerê Internacional E ingleses Bem conhecidas por todos Já não tem aquela Extensão de areia Como tinham há alguns anos Isso tende a piorar? A princípio A gente A gente não sabe exatamente Ou seja Pela questão Do funcionamento natural Do meio Se fala hoje Em elevação do nível do mar A gente tem essas ressacas Mais Fortes Que acometem A costa De tempo em tempo Agora A gente O que eu digo A gente não tem muito Do que fazer contra A elevação do nível do mar As ressacas Também são Imprevisíveis Em termos de intensidade Principalmente E apesar Da costa norte Ser um pouco mais protegida Essa redução Da faixa Normalmente As praias Já são mais estreitas Em função Da própria dinâmica natural Da costa norte O que pode se fazer Para evitar Uma perda Maior Desse ambiente praial É Cuidar para que não se ocupe Tão em cima da praia E é isso que está acontecendo Aqui na nossa Região Em outras áreas também Uma ocupação Muito próxima Da orla Ou seja Muito próxima Da faixa de praia E não deixando Vamos dizer Margem Para que o Para que a própria O ambiente praial Se adapte As condições de energia Do meio Normalmente Se a gente tem Uma condição De maior energia A tendência Da praia É avançar Em direção A terra E quando a gente Tem ondas Condições de energia Menor O perfil praial Avança em direção Ao mar Então você tem que Deixar essa faixa De Vamos dizer Uma faixa De manobra Para que a natureza Possa se autorregular E eu acho que A única coisa que nós Podemos fazer hoje É evitar Situações de risco E isso a gente Pode fazer estudando Bem o comportamento Da zona costeira Ver qual é a tendência Evolutiva Se a tendência É a erosão Se a tendência É a acressão E a partir daí Avaliar A forma Como a gente Vai ocupar No sentido De evitar Essas zonas De riscos Para a população Está certo Professora Janete A gente quer agradecer Mesmo Porque para quem Mora na ilha E curte uma praia Essas informações São muito importantes E a gente também Quer deixar uma lembrancinha Do nosso anunciante Que é o WD40 Muito bem Olha a taxa Do cheque especial Saiu de 174,6% Em março Para 178,5% Anuais em abril Com acréscimo De 3,5 pontos percentuais Em 12 meses Foi registrada Ampliação De 16,8 pontos percentuais Com a segunda alta consecutiva A taxa É a maior Desde abril De 2003 Quando atingiu 178,5% O juro do crédito Pessoal Apresentou Elevação De 2,6 pontos percentuais Atingindo 49,9% Ao ano A maior Desde março De 2009 A taxa média Dos empréstimos Com desconto Em folha De pagamento Aumentou 0,4 ponto Indo a 28,5% Empréstimo Para aquisição De veículos Cresceu 1 ponto No mês passado Indo para 30,9% Anuais E as taxas De empréstimos Cobradas Para aquisição De bens variados Como eletroeletrônicos Avançaram 1,2 ponto No comparativo Mensal Saltando Para 54,8% Ainda É o melhor Negócio Comprar à vista E fugir Dessas taxas Que continuam Bastante altas Bom Deixa eu falar Mais uma vez Dessa promoção Fantástica Que nós estamos Fazendo Com a FIPASA Promoção Exclusiva Para os telespectadores Do programa Você Precisa Saber Vamos ver Eu estou aqui Na FIPASA Da Avenida Ivo Silveira Para falar Dessa promoção Fantástica Que a FIPASA Está fazendo Com exclusividade Para os telespectadores Do programa Você Precisa Saber Você vai levar Um novo Uno Completasso São várias cores Detalhe 2012 O ano já Modelo 2012 São várias cores E com todos os opcionais Ele vem completasso Com ar-condicionado Direção hidráulica Trava elétrica Desembaçador traseiro Direção escamoteável É um carro completasso Sabe quanto? 31.990 reais É o preço exclusivo Para os telespectadores Do programa Você Precisa Saber Mas você tem que chegar Aqui na FIPASA E falar Eu quero a promoção Do programa Você Precisa Saber Ok? Senão você vai pagar Bem mais caro A concorrência Está com preço parecido Mas é o Duas portas O básico Aqui não É o completasso São várias cores Para você escolher E por 31.990 reais Se precisar financiar Também não tem problema É tudo muito rápido Aqui O pessoal dos bancos Ficam direto Aqui na FIPASA Em 15 minutos Você aprova o cadastro E com as menores Taxas do mercado Então vem para a FIPASA Casa do Fiat Não perca essa promoção Então está aí né É só passar em uma das lojas Da FIPASA E sair de Uno Zero quilômetro 2012 Completasso Por apenas 31.990 O preço é realmente Diferenciado A própria FIPASA Vende esse carro A 33.500 reais Essa promoção É válida somente Para os telespectadores Do programa Chega lá E diz Olha Eu assisti no programa Você Precisa Saber O comercial Dizendo Da promoção E eu quero comprar O Uno Nos 31.990 E pronto Já sai aí Com o seu Uno Zero quilômetro FIPASA tem dois endereços Uma no centro de Florianópolis E outra na avenida Ivo Silveira FIPASA A casa do Fiat E a Alemanha É oficialmente A primeira grande nação Industrializada A ter um plano De abolir energia nuclear Do seu território A data Para o fim De uma era De insegurança Foi estipulada Na madrugada Deste domingo Por decisão Da coalização De governo Da chanceler Angela Merkel Até 2022 Não haverá mais Reatores Em seu país A decisão Veio na rebarba Dos acidentes Em Fukushima No Japão Que deixaram explícita A vulnerabilidade De um dos países Mais avançados Tecnologicamente Do mundo Frente aos perigos Da energia nuclear Japão, Suíça E Itália Também já começaram A revisar Suas políticas nucleares Com a decisão Afastam-se As possibilidades Da Alemanha Vir a honrar O compromisso Que já era antigo De financiamento Do projeto nuclear brasileiro Angra 3 Ainda depende Desse dinheiro São 3 bilhões De reais E o BNDES Responsável Pelo restante Já mandou avisar Que a grana Não vai Não vai sair Do BNDE Não, né Se não entrar Esse recurso De fora Essa conta Vai parar No bolso Do consumidor Com essa notícia Encerramos o programa De hoje Mas amanhã Estaremos de volta A partir do meio-dia Com reapresentação Às 18h30 E à meia-noite Aqui pela TVN E eu aguardo Por você Uma ótima tarde A você que está Assistindo às revistas Uma ótima noite Obrigado pela sua companhia E até lá Você precisa saber Oferecimento Restaurante Espeitinho de Ouro O sabor Em grandes proporções Historia O Moda Masculina A loja do homem Preferida Pelas mulheres E Cure Créditos Soluções em Tributos É com a Cure Créditos A Cure Créditos A Cure Créditos A Cure Créditos E aí